Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, chegamos, a tarde é nossa até as duas horas da tarde Boa tarde, Gabi, Dona Maricotinha Boa tarde, Gabi, Olesso, boa tarde a vocês que estão em casa Mais um programa, e hoje é o dia do fico Gabi, fala isso, diga ao povo o que eu fico Se é para o bem geral da nação e a felicidade, diga ao povo o que eu fico Ai, Dona Maricotinha, ainda não, ainda mistério Hoje é o dia do vai ou é o dia do fico? Hoje é o dia do fico E você fica com a gente, né, Gabi? Isso É isso, porque hoje vamos falar sobre filhos ou filhas que viraram pais ou mães De suas mães Como é que fica aí? Eu já virei também Eu virei A gente vira A gente vira e vira, e tem que virar mesmo, gente E que bom que vira Com certeza E significa que nossos pais estão aí para serem cuidados por nós, né? Exatamente Além disso, a gente vai falar sobre o Roberto Carlos Cover, Gabi, Dona Maricotinha Ai, cara, gente Esteve aqui no Atarde é Nossa para atualizar o estado de saúde dele Quem já viu o Atarde é Nossa e quem já andou pelo centro de Poderanópolis Já viu o Roberto Carlos Cover É mesmo Ele está enlouquecendo lá no hospital Exatamente Ele está pirando, ele está fazendo várias, cantando Sério O importante é que emoções eu vivi Está vivendo emoção ele Mas ele está bem, então Vamos falar já, já, atualizar Vou atualizar E também vou falar sobre o que a Zilu Camargo comentou sobre a Vanessa no reality show Olha o que ela falou Que vem por aí Vai dar o que falar essa participação, hein, Laércio Vamos brincar? Vamos, logo a gente atualiza todo esse bafafá Mas agora é hora de dar prêmios Quem é? Então quem é chegando no Atarde é Nossa? Quem vai estar aqui atrás? Quem é? Quem é? Quem é? Apareça, apareça Aê! Maria Eduarda é de? Florentura Criciúma? É Maria Laura Maria Laura Desculpa, Maria Maria, você tem quantos anos? Tenho 21 21? É casada, solteira? Sou casada Tem filhos? Sim Tenho um filho Um filho, qual o nome? Um filho Abraão Abraão Ai, que nome forte, que nome lindo, Abraão Nome bíblico? Bíblico Nome bíblico E você quer ter mais? A Maricotinha tem 6 Já pensou você ter mais 5? Não queres ter mais 5, Maria Laura? O desespero dela Ué? É bem fácil ter 6 Tranquilo Eu ainda quero entender o dia Por que a Maricotinha parou no 6 Ou se for um choque? Porque eu não posso ter 7 Porque se tiver 7 filhos, 1 é lombisomem Ah, verdade Tem essa lenda, né? Tem essa lenda Se desfaz esse pente Se desfaz o negócio É Tá bom Ô Maria, você acompanha a tarde a nossa Já conhece a brincadeira? Do quem é? Sim Muito bem, então Vamos mostrar o painel pra ela na tela do a tarde a nossa Vamos lá Ó Esse painel que você tá vendo aí Ô Maria Laura Tem uma artista atrás Pode ser homem, pode ser mulher Você tem 250 reais na tua mão Aí nós vamos abrir duas peças de lambuja Abre aí, produção Duas pecinhas Lambuja que não mostra nada Mostra, ó, mostrou A bochecha E o cabelo E o cabelo Avermelhado, cobrilhado É Aí eu pergunto pra você, Maria Laura Olhando só por essas duas peças Você tem 250 reais na mão Quem é o artista? Ah, não sei Não sabe? Não dá pra saber Tudo bem Então a gente vai abrindo peças aqui E vai descontando 25 reais, tá bom? E a Maricotinha vai tentar acertar Tá Não sabe o que é, né? Parece aquela Produção não passou pra ti, né? Não Não, né? Tá Eles nunca falam pra mim Porque senão eu falo Ainda bem Vamos lá, então Abre uma peça pra ela E desconta 25 reais do cachê dela, o cabelo É uma mulher É uma mulher E aí vem uma dica E aí vem a primeira dica é Essa eu acho que você mata de primeira Nasceu na década de 60 É velha Tem o que? 60? Tem 50 blocos anos, né? Deve ter uns 60 anos por aí Faz a conta O próximo O próximo disso, é? Olha isso, diz pra nós 60, 70, 80, 90, 2000 63? Ó, 60 blocos É E aí, sabe quem é, Maria Laura, ou não? Ainda não consigo saber Muito bem Abre mais uma peça Vamos pra 200 reais Opa Opa Não mudou nada? Não, apareceu uma testa ali Já dá pra ver Tem artes que você conhece pela testa Pela bochecha É, pela testa da bezerra Só se for mesmo Maria Laura, e vem mais uma dica Nasceu na década de 60 É atriz É atriz Tem pouca Só tem duas atrizes no mundo A Maricotinha, e quem mais? É, a Maricotinha e a bezerra E aí, Maria, sabe quem é ou não? Nasceu na década de 60 Isso E é atriz Atriz? Bota aí no Google Atriz da década de 60 Pode pesquisar, não tem problema Nós temos tempo aqui Vai te dar várias opções Estás sozinha em casa? Não Pede ajuda Bota o povo pra trabalhar, os universitários É, pergunta aí, ó E agora? Será que o pessoal de casa já sabe quem é? Nasceu na década de 60 É atriz Não dá pra saber Vou abrir mais uma peça então, Maria Fala Suzana Vieira Lembrando É, Suzana Vieira é mais velha, guria Suzana Vieira tá quase 90 Ah, é verdade Claro A Suzana é 80 Já não é, hein É, Suzana Vieira, ó É do tempo do Guarana de Rolha E ela tá bem cuidada, hein Tá ótima Tá mais, melhor que eu Ah, com certeza Ô Maria, vou abrir mais uma peça ou vai confirmar Suzana Vieira? Não, não Abre mais uma peça e vem mais uma dica Abre Abriu, opa Ah, deu uma covinha Deu uma covinha A dica é a terceira Primeira novela foi em 1990 Nasceu na década de 60 É atriz e primeira novela em 1990 Quem é, Maria Laura? Ela começou tarde, com 30 anos Começou tarde É? Começou tarde Foi em 90 É Uma atriz E começou a A primeira novela foi em 1990 A outra dica que eu vou dar aqui talvez facilite Que daí ela vai estreitando e vai levar pro outro caminho Vai Ah, mas deixou ser a coisa Ela tá com 175 Mais uma dica? Vamos abrir mais uma? Vai Abre mais uma e vem uma dica Essa dica eu acho que é importante Abriu Ah Ah, só pra me irritar né, cara Abriu lá no canto A dica é Fez parte do elenco do extinto TV Pirata É um programa de humor Ou seja, essa atriz aí tem uma aveia humorística Ah, entendi Fez parte do quê? Do TV Pirata É um programa humorístico lá na década de 80, 90 Do Pirata Lembra, né? Claro Por quê? Bota aí TV Pirata, atriz É Bota aí nos Google Já vai estreitando Já vai estreitando No Pai dos Burros Já vai estreitando Não é no dicionário? Google Não é no dicionário? O Google também é Ah, é É, tu acha tudo ali? Tudo que tu Tu quer, tu coloca ali, né? Você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro Dá uma goglada em mim Cansada de pedreira Aquela, não tem que passar na rua Me dá Alguém falou alguma coisa? Cala a boca, Magda Ah É isso aí Ô, diretor Eu vou invadir a sala da sonoplastia Ô, diretor, você é maluco? Eu vou Olha lá a cara dele, ó Mostra lá Pode mostrar nele a cara dele lá? Mostra lá Mostra lá O que que deu em ele, hein? Cadê? O que que deu em ele? Mostra Mostra lá Tá lá, ó Mostra Mostra lá Tá lá, ó Olha lá, ó Esse é o sonoplasta Vamos lá Nossa Sabe quem é, Maria Laura? Ah, eu vou abrir mais uma Abre mais uma Vamos lá Ai, ai, ai Vamos lá Azar os outros Olha a testa da bezerra Abriu, ó Vamos lá Fez parte do elenco da TV Pirata E ela, no humor, conquistou o Brasil No humor, ela conquistou o Brasil Uma dica Ela o quê? Não entendi No humor, ela conquistou o Brasil Foi fazendo humor que ela conquistou o Brasil Como é que é? Ó, é um dia da caça Mas vale um na mão que dois voando Ai, ai Ela tinha sensação, sim, né? Foi Um dia da caça Agora ficou fácil Pra quem tá em casa Mas vale um na mão que dois voando Ela tá desesperada Ela tá com 125 reais Cara, eu Olha eu Quanto? 125 Ah Mas já é um bom prêmio? Qual é a última dica? No humor, ela conquistou o Brasil Foi fazendo o povo rico Ela conquistou as pessoas Ai, meu Deus Eu dei uma dica aqui Ó, Maria Laura Eu dei uma dica aqui Que cara Ela não pescou Assim, ó Ela não pescou No grito eu fui Você sabia Vamos abrir mais uma? Precisamos abrir mais uma Podemos? Fala Louise Cardoso Quem? Louise Cardoso Louise Cardoso Quem é? Eu vou perguntar Se você confirmar Não é a Louise Cardoso Se você confirmar Você vai com ela Ai se errar Perde tudo Vai abrir mais uma peça Ou vai confirmar Louise Cardoso Vou abrir mais uma peça Abre mais uma peça E vem mais uma dica Ai, gente Uma peça Fez parte do elenco Do Sai de Baixo Agora deu, né? Maria Laura Nasceu na década de 60 É atriz Fez novela Em 1990 Fez parte do elenco Do TV Pirata No humor, conquistou o Brasil E fez o Sai de Baixo Meu Deus Quem é? O artista A artista nesse caso Maria Laura Agora ficou fácil Do Sai de Baixo Lembra? Maria, o tempo vai acabar Bora Lembra, Maria Laura Do Sai de Baixo Calma Ai, meu Deus Quando eu era pequena Lá em Pato Branco Não é essa não Bora Quer abrir mais uma Vem mais uma dica Tá, pode ser Ai Vai abrir 75 reais O sobrenome O sobrenome dela É Orte O sobrenome dela é Orte De mulher pra mulher Não Calma Direção De mulher pra mulher Quem é? Marisa Orte Será que é? Revela pra gente Vai lá Se foi, ela levou 75 Ô, gente 75 Tá bom É ela Marisa Orte Cala a boca, Magda Orra Cala a boca, Magda Obrigado pela parte pão Viu, Maria? Participão Participação Tô com fome Obrigado Beijo 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 Aí, então Esse, ó É um jogo de conhecimento Pode usar o Google na hora Mas só tem que usar o Google na hora Tudo bom, Gabi? Obrigada pela sua participão O que que é isso, gente? Participão Que eu tô com fome Ai, nem me fala Eu tô com fome Agora eu vou pra esse canto aqui Eu quero mostrar Bem calma Coloca aqui a logo Ah, mas vocês dois estão chique demais Porque a gente tá precisando falar Eu estou enjoado Da participação do Poco Calizando Ontem, né, Maricotinha? Ai, a gente foi Tem imagens aí pra gente mostrar Na tarde a nossa? Olha lá, ó Dona Maricotinha Aliás, a Dona Maricotinha Cantou, Gabi, o Cartolano É Ah, mas eu não sabia Não sei se deu treta Com o Tibete em casa Mas eu sabia que isso ia rolar Porque ele é um bonitão, né? Não, mais bonito que ele não é Ela, ó Eu assim pra ele, ó Tá esparrolo Tá na pista pra negócio Ele me respondeu só depois no direct Ah, ele mandou direct? Mandou? Ele mandou nude ou não? Não Não? Mas ele, ai, não posso falar Não pode falar Ai, é segredo? Eu tenho um casamento de 30 anos, minha filha Mas foi legal, né, Maricotinha? Foi muito legal Eles são muito queridos Ela é linda também, né, Gabi? E ela é uma Gabi Um beijo pra Isabel e Benito Que a gente não mandou naquela hora Ela falou que adora a gente Um beijo pra Isabel e Benito Olha o cachorro lá atrás passando O cachorro tá muito forte Quem é isso? Chegou um recadinho pra vocês Ah, é? Um certificado, ó É a nossa demissão Gabi fica, a gente vai Vocês vão, é O que é isso aí? Excelentíssimos fofoqueiros, ó Laércio Ah, um certificado Diretamente É que agora a gente é fofoqueiro nacional Vou mostrar aqui, ó Vocês se formaram na faculdade A câmera Olha lá, ó Certificamos para os devidos fins Laércio Botega Formou-se da faculdade Fofocalizando de fofoca Como exímio fofoqueira Agora eu mostro a Maricotinha Mas, gente Vocês são PHD da fofoca Aqui, Maricotinha Tá aqui, ó Olha lá Olha lá Certificamos para os devidos fins Dona Maricotinha Formou-se da faculdade Fofocalizando de fofoca Como exímio fofoqueira Somos fofoqueiros Aê Adorabéns Assumidos Vai pôr um quadrinho agora Adorei Isso aqui vale mais Do meu diploma de jornalismo Meu Deus Olha a nossa alegria E formar-se fofoqueiro Tem que pôr no quadro Vou botar no quadro assim, ó Lá na parede lá de casa Exato Olha, eu sou fofoqueiro Lá na minha sala Vem na porta de casa E, aliás O pessoal do Fofocalizando Pode chamar a gente mais vezes Não é Maricotinha? Claro Chama a gente Que a gente vai E obrigada pelo carinho, né? E faz o rolo todo Fizemos faragast Ei, virei mãe de minha mãe E agora? E agora? E agora, gente? Que lugar é esse? Que função é essa? O que eu tenho que fazer? É, gente? Essa troca de papéis Pode ser uma experiência desafiadora Tanto para os filhos Quanto para os pais É sobre isso que vamos falar agora No tema do dia Meu certificado Ah, é? E a gente vai conversar com a Isabela Monteiro Psicóloga Bem-vinda Isabela Seja bem-vinda Querida Isso acontece muito, né? Acontece O que falamos Virei mãe da minha mãe Virei mãe do meu pai Virei pai do meu pai Isso tem uma idade para acontecer? Olha, é uma inversão de papéis Que ela acontece gradativamente À medida que os filhos vão atingindo a idade adulta O amadurecimento É mesmo E assim, os pais Eles despenderam de muito tempo da vida deles Nesse lugar de cuidado dos filhos E aí essa troca acaba acontecendo Quando os filhos se tornam adultos Então é um processo natural e gradativo Não é algo que Opa, aconteceu de uma hora para a outra E é bom que a gente lembre disso É Que os pais, né? Cuidaram Cuidaram da gente Abdicaram, renunciaram, né? E é hora da gente retribuir E como levar isso de uma maneira mais leve? Olha, o caminho mais eficaz E mais assertivo e mais leve Com certeza é o diálogo É a comunicação Porque a dinâmica familiar Ela começa a mudar Não existe mais uma relação de poder Entre pais e filhos Existe o quê? Uma relação de respeito É Porque os filhos já atingiram a idade adulta Já são independentes na maioria dos casos Já tem autonomia para decidir E já são responsáveis Pelas suas próprias decisões Então a relação de poder Pai e filho nessa hierarquia Ela sai um pouco de cena E a relação de respeito Acaba dando lugar Nessa dinâmica familiar E a gente vê que tem pais Que tem resistência a isso As mães principalmente Elas não querem ser cuidadas Elas querem juntar É por um lado é bom, né? Elas querem se manter ativas, né? E por outro elas ficam teimosas Não, elas fazem o que elas falavam Para a gente não fazer A minha, por exemplo, não atende o telefone Ah! Agora é a hora! Se eu saísse de casa e não atendesse o telefone Era, né? E agora eu ligo um, dois dias Eu preciso ligar para os meus irmãos Eu falaram com a mãe É, outro dia eu vi uma... Uma... No internet Uns pais que foram visitar os filhos Aí jogaram tudo no chão Sabe? Chega, tira na roupa, joga no safado Tira, em cima do sofá Sim Era assim que a gente fazia, né? Exatamente E é uma dinâmica familiar que é nova Tanto para os filhos Quanto para os pais Então tem essa confusão Esse misto de sentimentos De pensamentos De entender ali qual é o lugar de cada um Por isso que é importante o diálogo Por isso que é importante a comunicação A união A união Dos filhos Porque não pode, gente Ficar sobrecarregado para um filho É, exato Sempre fica O filho único, né? O filho único Eu acho que isso é o que mais pesa Ainda bem que eu tenho seis Já disse Seis vão cuidar de mim Mas é E aí dizem também Que os homens são menos cuidadosos Dosos com as mães Então a gente tem que se apegar nas noras Meu Deus Eu vou ter seis noras Não é? Exatamente É muito da estrutura que a gente vive Estrutura social, né? De que a mulher é a cuidadora do lar É a cuidadora da casa Mas é a mais sobrecarregada, gente É a mais sobrecarregada E isso acontece muito justamente por conta disso Tudo que a gente já conversou E aí que é importante É importante essa conversa Essa comunicação, né? Esse diálogo muito claro Por quê? Porque as pessoas ficam sobrecarregadas É Pais, mães e filhos Então é importante cada um entender Qual é a sua responsabilidade E estabelecer esses limites Olha, até aqui eu consigo ir Até aqui eu consigo te ajudar Até aqui eu consigo te orientar A partir daqui Cada um tem suas responsabilidades Dentro dessa dinâmica É verdade Tem que ser distribuído Bem distribuído E que todos assumam, né? Assumir responsabilidades Porque é uma época que os filhos estão nativa Estão criando seus filhos Estão trabalhando Tem compromisso Não dá pra sobrecarregar um só, né? Você disse da gente ter uma conversa Que o principal é conversar Mas como chegar e falar Mãe, para de ficar fazendo isso Como criança, né? Como levar isso Pra que não magoem também? Essa conversa tem que acontecer no dia a dia Não precisa ser algo Direto Exatamente Uma DR Senta aqui e vamos conversar Entende Pode ser uma coisa assim do dia a dia Vai preparando, né? Vai preparando Mas posso dizer Elas não dão bola Fala, mãe O que é isso que não me atende? Dei, Tchum Elas são teimosas também A mãe é uma pouco teimosas Que a gente fala as coisas pra ela Como tu vê, tá fazendo Não pode Mãe, não pode fazer outra coisa Ah, deixa eu fazer Já fui Outro dia caiu Aí outra coisa quando cai, gente Meu Deus A minha sogra caiu na Felipe Schmidt, gente Eu falei, é pronto Como é que eu vou explicar pro meu marido Que a sogra é que ainda não chama? É mesmo? É, foi tudo bem Mas tá bem Tá bem Mas é um susto, né? E é uma hora também dos filhos Planejarem a casa pra esse momento Sim, tem muitas adaptações que precisam ser feitas À medida que as pessoas vão envelhecendo É E cuidar das condições físicas Saúde Exatamente Exatamente É, preparar E a cabecinha deles Dela, deles, né? Eu tenho duas amigas que cuidam de pais com Alzheimer Gente do céu, né? Que dedicação que doa É De tempo, de energia A gente tá falando de quando as nossas mães viram filhas Mas isso acontece com os pais também, né? Acontece também Sim É o mesmo movimento, é o mesmo processo, né? Com algumas particularidades, mas acaba acontecendo da mesma forma É Eu acho que os pais, assim, eles até se entregam mais aos cuidados Né? Porque foram cuidados uma vida inteira Ah, mas em relação disso, né? Mas a mãe, ela é mais trinhosa Hermosa É Ela acha que pode ainda Subir numa escada Subir numa mesa Trocar uma lâmpada Né? E não pode, queridas Entendeu? Deixa os filhos conduzirem um pouquinho Aí vão pra casa dos filhos Mas não querem ficar, vai, né? Então, realmente Como a doutora falou Tem que preparar o dia a dia E saber pedir ajuda É A gente precisa saber a hora de pedir ajuda Olha, não tô conseguindo Preciso de ajuda pra isso aqui Então, é importante Pedir ajuda Ele fala na família Exatamente Preciso trocar uma lâmpada Não consigo mais subir de escada Vou pedir pra alguém trocar pra mim É É um exemplo, né? Um exemplo do dia a dia Mas é importante saber, é pedir ajuda Mas sabe o que eu acho? Eu acho que também é difícil a gente ver que a gente envelheceu É É o que elas devem sentir Elas não acham que elas envelheceram Que elas não podem fazer isso Eu acho que daí que é o que mais pega, né? Tem essa mãe e tem aquela mãe que diz Ah, que os filhos não ligam pra mim Um dia vão me achar morta aqui dentro de casa Quando eu morrer Quando eu morrer, você vai me dar valor Ninguém aparece aqui Tem essa mãe também Tem É a mãe que quer chamar a atenção É A mãe carente, quer chamar a atenção Todo dia tem uma dor Porque daí tendo dor os filhos vêm Então, gente Muito diálogo, né, doutora? Muito diálogo Muita conversa Muita conversa, né? E no dia a dia Não precisa tornar esse diálogo um evento, né? Mas precisa ser no dia a dia É Obrigada Que os filhos se ajudem, tá, queridos? Eu tenho sete Vamos pegar, se ajudar, ó Todo mundo O Lé só tem ele Ele cuida da dona Ana, né? Tô machucada Tá, machucada Obrigada, doutora Pela sua imagina Obrigada Obrigada também Já deu um nóc aqui pra nós, né? Já, né? Pra gente saber como conduzir esse papo com as nossas mães Que viraram filhas E, gente Daqui a pouco nós vamos falar da Vanessa Camargo Essa Vanessa Camargo Promete causar Promete no reality show E ela tá já confinada A mãe já deu uma tacada nela Já, né? Daqui a pouco a gente já chegou com os dois pés Nesse caso A mãe tá sendo a maior fã dela até agora A Zilu Camargo A Zilu Camargo Tá sendo a maior fã dela Então A gente vai falar já já sobre a Vanessa Sobre o reality show aí Mas tem tudo pra render Tem Tem tudo Tem tudo E a gente atualiza tudo Vamos pro intervalo rapidinho? Partiu o intervalo Voltamos já já Estamos de volta com a Tarde é Nossa Dona Maricotinha para Não tem como abrir Ela não vai conseguir abrir isso aí Mas nem a pau Eu vou conseguir Eu vou conseguir porque eu tenho que dar dicas boas pra vocês Boas Você parou boas? Se eu souber eu vou dar Quando eu sei eu dou Alô Alô Oi, quem é? É Ivete Oi, Ivete Coitadinha da Ivete Que coisa boa Eu vou estragar o seu chefe A Ivete deve escutar isso a vida inteira, né Ivete? Ivete Da onde fala as amadas? A dica de hoje Ela fala da dica de hoje É, ela quer saber a dica de hoje Ah, não quer papo Ah, tem duro E aí botaram que tem mole Ah, meu Tem duro, tem mole Tem pequeno, tem grande Oh Vocês me botam pra falar um negócio desse aqui, né, cara? Tem caldo Amorraigam o diploma De fofoqueira Tem, ó, homem usa, vamos lá Mulher usa, tem grande, tem pequeno, tem duro e tem mole Ah, tem muita coisa aí Um calzado Misericórdia, gente Ô, Maricotinha Ó, ela tá tentando falar Ó, esse é um programa de família, gente Oi, Maricotinha Pode falar, amada Um calçado Calçado É Vamos lá Um calçado Também usa, mulher usa Tem grande, tem Tem que ter sapato, tênis Mas é um calçado, né? Tem calçado mole Que tu dobra assim Aquela, a moleca, né? Tem, Maricotinha Pra ter propaganda Chinelo também Propaganda da moleca Havaianas Tem sapato duro? Tem sapato duro? Tem Duro? Duro, duro, duro? Claro que tem Claro que tem Já levei cada sapatada Na nossa costa Agora tá usando esses sapatos Que são mocacique Meio duro, tratorado Tem um mocacique Tem um mocacique O que que passou na cabeça Proída de vocês? Tem um mocacique Tem também um mocacique Vamos lá Vamos perguntar Um calçado Gostei da dica Porque tem tudo isso É produção É um calçado Que tem dentro Da nossa baú? Não Não A Vera A Vera continua Com a voz grossa Continua Ai, ai, ai Ivete Oi, Ivete Oi Não é um calçado, amada Não Ai, que pena Pessoal aqui anda tudo descalço, mesmo Que pena, querida Mas olha, um beijo pra ti Obrigada pelo teu carinho Pela audiência aí, tá, minha amada? Beijo Liga depois, tá, gente? Um abraço também Eu e a minha mãe assistimos todos os dias Vocês aqui de Corupá A cidade que tem A banana mais doce do Brasil A o quê? A o quê? Banana? A banana mais doce do Brasil É aqui de Corupá, Santa Catarina Ai, porque ela tá É de Corupá Manda a banana pra gente É, manda a banana É bom pra cãibra Beijo, Corupá Beijo, Ivete É bom ao deitar Banana faz engordar Não foi, então Já que vocês são os fofoqueiros profissionais Com diploma Cadê o nosso diploma, meu Deus? Cadê o diploma nosso? Traz lá Eu chego de botar assim no pique Traz aí e roda a vinheta E a gente começa falando De uma pessoa que... Tô tão orgulhosa Como? Tô tão orgulhosa de mim Exatamente Chegou longe, né, da Tamara Catinha? Olha Formada em fofoqueira A nível nacional Meninas, a gente vai falar agora De um assunto sério Começa o Bafafá Cláudio falando De uma pessoa que sempre vem aqui Numa tarde a nossa Que a gente convida Tô sempre à disposição Que é o Roberto Carlos Cover De Florianópolis Ai, gente Ele está internado Que triste Na semana passada ele passou mal Não conseguiu sequer ficar de império Olha Ele que tem 67 anos Está internado no hospital de caridade Carlos Alberto Santos Pereira Que é o nome dele Já fez dois cateterismos E uma angioplastia O próximo passo agora É uma cirurgia de peito aberto Nossa O que é isso, gente? Eu acho que é um pouco mais delicado Mas Segundo a filha Eu conversei com ela por telefone A Tati Ela disse que ele está bem Está sorridente Está recebendo visitas Estão tranquilamente Só que está esperando o momento exato Para fazer essa cirurgia Ai, gente Vamos olhar para que Eu vi Está aberto nessa cirurgia Vai dar Se Deus quiser Vai dar Eu vi na internet Ele estava super bem Tocando terror Lá no hospital Com as enfermeiras Dando risada E feliz E que bom, né? Porque isso ajuda Já ajuda Na cirurgia Na recuperação Essa energia Essa energia Boa Essa energia Para cima Ele é um cara Ele é um bom vivant Ele é um cara Cheio de saúde E a gente sentiu falta dele ontem, né? No centro Não estava lá É, não estava Não estava lá Não estava lá Ele é muito rosto E ontem vocês já perceberam Na hora que ele não estava lá Não, depois que a gente viu a notícia De se realmente ele não estava lá É, porque a gente fica ali A gente passa, dá oi e tal E aí Mas melhoras para ele Vamos torcer para a recuperação Que a cirurgia seja um sucesso E que ele volte aqui no tarde Vai dar Já deu certo Já deu, já deu Maricotinha vai vencer, né? Maricotinha depois Vou vencer, já deu tudo certo Fica em paz aí, querido Vamos falar da declaração Da Zilu Camargo Que ela deu sobre a filha Olha isso A Zilu brincou Sobre a estreia da filha No reality show E disse que Viu a Vanessa lavando a louça Pela primeira vez Olha Tem a foto da Zilu Comemorando Olha lá Olha lá Olha lá É claro E ela disse que a arte dela É lavar louça É, então Essa contradição aí Que eu não entendi Ela disse A minha arte é lavar louça A Zilu disse Primeira vez que eu vejo A minha filha lavando louça E agora? É que lá Ela tem que fazer tudo Praticamente Porque eles dividem as tarefas Igual teve uma Que não sabia varrer Acho que era a Jade Picou Jade Picou Não sabia varrer Ela não sabia varrer Ela não sabia como conduzir a vassoura Gente Não sabia varrer É, e agora tá aí a Vanessa Não sabendo A primeira vez quer dizer Lavando a louça Será? O que vocês acham? Ela já deve ter lavado Vai render ou não vai render? Vai 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 E a Luísa? Tomara que não vire pronta E a Luísa E a Luísa E a Yasmin E a Yasmin Brunei Tá bem próxima dela ali Ela tá conversando bem Ela chamou a Vanessa de mãe Ela disse Ah, mas eu não acho que é muito legal Chamar a Vanessa de mãe A Vanessa Eu tenho cinco anos a menos que tu A mais A mais É, tu tem cinco a menos Eu não sou tua mãe Mas acho que as duas podem render bastante ali, né Tem o outro famoso que tá ali, meu Deus Tem o Rodriguinho 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 dos Travessos Ah, de famoso, famoso, famoso mesmo, gente Só os dois Vamos ser sinceros Não, aquela menina De famoso, famoso Eles falaram a Vanessa Lopes lá na... É, famosa na... Famosa na internet É, meio dela ali Até fizeram um comparativo na internet Falando, ah, a Vanessa Camargo é menos famosa que a Vanessa Lopes Na internet Gente, pega a Vanessa Lopes e a Vanessa Camargo Coloca no centro de Florianópolis Vamos ver ou pra onde o público tu vai Ah, o público tu não passa nem perto, Lopes Pergunta pra dona Maria Que mora lá em Corupá Que tá nos vendo agora Dona Maria, quem é essa aqui? Ela vai dizer que é filha do vizinho? A Lopes? É Vai, vai dizer Essa aí não é a pequena da Terezinha? Que grande que ela já tá Olha a manhoba da minha Deus, como tá vomida Bem gorda Mas eu acho que a Vanessa vai render Ela só não pode ficar muito plantinha Porque eu acho que ela tem o perfil de vira-planta Exato Não acham? É que eles tão muito ressabiados Com a história do cancelamento da internet Mas eu achei que a Yasmin já chegou pra se jogar Mesmo cancelada O reality, ele tá com o freio de mão puxado por conta disso Antigamente ele se jogava, falava Agora tudo vira contra eles Depois da Carol com o cara, eu acho Teve um cara que disse assim A gente já entrou com o pé direito Aí tem um que ele só tem um a pé Aí ele disse Ah, eu entrei com o pé direito Só tem a pé direito mesmo Aí já veio ali o mimimi Ai, a pessoa fala isso Todo mundo fala que a gente entrou com o pé direito Não é porque ele só tem o pé direito Então é muita coisa E aí a pessoa fica meio impolida lá dentro É isso que deixa um programa chato Se começar com muito politicamente correto Uma coisa forçada Quando é natural ainda é legal E qualquer coisa me bota no paredão Que eu tenho uma vida e uma carreira bem bonita Ela para Lembra da Carol com o cara? Ela tem sucesso E tem, dona Marca, tem outro assunto ali? Tem Tem mais um? Tem A gente muda de assunto? Muda de assunto Tchau, então, reality show Vamos comentar da outra Quem é a outra? Maraísa e Mayara Gente, continua rendendo essas duas Meu Deus A passagem por aqui De Mayara e Maraísa Está dando o que falar Os fãs que acompanharam a apresentação Reclamaram da artista Ter bebido mais que o normal O que vocês dois aqui, nós aqui, achamos disso? Eu achei assim Ela tem o direito dela de beber Ela pode fazer o que quiser Mas no palco ela tem que entregar o show Para o fã que está ali É igual a gente aqui trabalhando A gente não pode beber e trabalhar Mas assim que não combina Não combina A gente viu um vídeo, inclusive, aqui, né Maricotinha? Mostrei para ela Depois eu vou mostrar para você Dela sendo carregada, praticamente É, a saída dela Ela sendo carregada É, então assim Segurança carregando E mandando o cara parar de filmar É, não foi legal Não foi legal E ela tem que rever isso A assessoria falou que não quer falar, né? E eu acho que ela está fazendo dieta Ela está muito seca E aí a bebida já bate Dois copinhos e ela já caiu Diz que a pessoa quando é mais magra A bebida bate mais rápido, né? Claro, ela está em dieta Eu teria que ser o quê? Um barril Um barril, né? Não, você não Para ficar só alegrinho Não, mas a gente, ela está de dieta É sério, né? É, daí fica mesmo Mas isso, isso não anula O artista que ela é Ela é muito boa É, mas ela precisa respeitar os fãs 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 Ela só não pode ter essa fama aí de bebê Sim Né? Como vários outros artistas sertanejos têm Ela não precisa disso Ela tem um talento grandioso Ela é irmã Então não entra, não vai nessa linha Não vai nessa linha aí que não é legal Vamos girar? É verdade Vamos girar, Gabi? Vamos, a gente vai falar Vamos mudar de assunto Para falar de algo bem importante Ai, gente Vocês vão começar Lê, vai Lê lá o TP Ai, que durante cinco meses Foram quase seis, tá? Tem diferença na vida de milhares de pessoas Sabe de quem estou falando? De mim mesma Aê Vem cá, Gabi Vem cá, vem cá Dessa linda, amada Obrigada Obrigada Porque para quem está ligando A televisão agora Ou quem está sendo pego de surpresa A Gabi, ela veio Para quê? Para cobrir as feras da Maria Estética Que retorna amanhã E aí, a gente Não, não vou deixar passar em branco aqui E não falar da Gabi Que veio esse tempo todo Ficou com a gente aqui, né, Maria Cotinha? Nossa, somou Viajei E viajou A Gabi, gente Todo mundo me pergunta a Gabi Na rua Como é que ela é? Né? A Gabi é legal? Ela é querida? Gente, olha Eu vou até me emocionar também Ai, eu quase chorei Porque a gente encontrou uma pessoa Que eu quero levar para a minha vida inteira Verdade De um coração tão bondoso Tão humana Tão querida Que entende De uma inteligência Mais do que a inteligência que a gente tem Ela tem uma inteligência emocional Ela chegou Ocupou esse espaço Que não é fácil Chegar Ocupou esse espaço Com sabedoria Com leveza Com muito amor A gente é muito grata Ai, gente Eu que sou Muito feliz De ter trabalhado com vocês De ter conhecido com vocês Vocês foram ótimos Colegas de trabalho Me ajudaram bastante Tiveram mais experiência Calma, calma Calma, tem um recadinho Tem a pessoa que mandou um recado para você E você vai ver agora Fala aí Quem é? Oi, Gabi Tudo bom? Estava pensando O que eu vou falar dela, gente? Uma das pessoas que mais me ajudou A ter essa licença maternidade tranquila Para eu poder ficar com meu filhinho Aproveitar ele nesses primeiros meses de vida Então eu sou muito agradecida Principalmente por você também ter levado Tanto carinho Tanto profissionalismo Para o SCSSBT Ter tratado os nossos telespectadores Dessa forma tão carinhosa Tão carismática Desse jeito Que só você tem Então, Gabi De verdade, muito obrigada Quero lembrar você Que as portas aqui da Tarde é Nossa Sempre vão estar abertas para você E que mais do que uma colega de trabalho Eu ganhei uma amiga Um beijo para você Beijo, Maria Me fez chorar, gente E tem uma cartinha para você ler Porque assim, o principal que eu pensava era Eu vou substituir a Maria Não é fácil Mas as pessoas precisam entender que não tem competitividade Eu quero A gente é amiga A gente vai ser amiga Eu admiro ela E assim vai ser E vendo ela mandando essa mensagem Me emocionou Vocês também Lê a carta E tu que é mãe agora Que tem o Eric Sim, como essa aí De licença maternidade Lê em voz alta Vai Chegou o dia que nós não queríamos que chegasse Chegou o dia de dizer Não, adeus Mas até logo Não queria chorar, né? Até porque queremos que você fique perto da gente Afinal, a relação profissional Ultrapassou a barreira E nos tornamos amigos A sua energia O seu jeito único A sua simpatia Conquistou toda a família do A Tarde é Nossa E principalmente Os telespectadores catarinenses De forma tímida Foi tomando espaço Mostrando que sabe fazer Televisão que diverte Informa Toda a equipe agradece você Gabriela e Rabasco Pelos meses de parceria Mantendo o ritmo do programa Que hoje faz parte da vida De milhões de pessoas Obrigada, gente Aê! Gabi! Gabi, obrigada Todo mundo de casa agora Aplaudindo a Gabi E aí, com certeza Vai lá no Instagram É Gabi Rabasco, né? Vai lá no Instagram Gabi Rabasco Comenta lá Obrigado, Gabi Porque quando veio a Gabi A gente fica sempre na dúvida Quem será que vai ficar No lugar da Maria Ester? A gente ficou na dúvida Foi joada, chata A gente ficou na palma A gente comentava Dá pulsa daqui E aí, não A Gabi chegou Ela chegou do jeito dela Descontraído Desengonçado Algumas vezes também Isso é ótimo Porque o pessoal de casa Se identifica Se diverte É mesmo Obrigado E com muita humildade Ela foi aprendendo E a gente aprendendo com ela Também muito Porque a Gabi Eu sempre digo Ela tem uma sensibilidade Ela é centrada Sabe? Obrigada, gente E aí a gente aprendeu muito contigo E eu aprendi demais com vocês Estou muito feliz Os seis meses Quase seis Passaram voando Foi muito legal Ter feito parte do programa Ter dividido os dias com vocês E agora o meu futuro a Deus pertence E quando eu tiver novidade Conta aqui No Bafafá Mas uma coisa eu posso garantir Aqui ela não passou fome Não Ela é comer Aqui ela não passou fome É Que esse daqui Olha que Deus te abençoe Tomara que tu fique aqui Juntinho com a gente Não é CC? Não é CC? Vamos torcer Juntos Tá bom? Beijo, gente Obrigada a você de casa Vocês Toda a equipe O Cristo E as meninas Gente, obrigada mesmo Até amanhã 1h15 da tarde Ao vivo A tarde é nossa Tchau, gente Viva a Gabi Obrigado